Bem-vindos, nerds detudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. O vídeo de hoje é sobre uma notícia importantíssima no cenário. O Nino postou ontem um vlog falando sobre o seu novo trio competitivo. Ele jogará com o Legacyzinho e o Snarfão, beleza? O trio com o Dedé e o Hitin não estava dando certo. Ele falou no vlog que por questões de jogo, questões que eles não estavam conseguindo se desenvolver como trio, estavam com dificuldades, eles até estavam morando na mesma gaming house, né? Estavam com um pouco de dificuldade de entrosamento, de horário de treino, enfim. Os resultados nos torneios não vieram, a galera estava pesando muito, mas ele disse que não é questão de comunidade, não é questão de toxicidade, não é questão de hate em cima das plays, principalmente do Dedé e do Hitin. O que eu acho que é até bom, porque se fosse questão de toxicidade seria muito triste, né? A comunidade tendo um papel decisivo na quebra de um esquadrão que tem potencial, que estava sim conseguindo, pelo menos nesse último torneio da Dell, né? Na segunda semana, mostrar um pouquinho de play diferenciada, né? A gente sabe que a transição do lobby aberto para o lobby fechado influenciou em muito a transição do estilo de jogado sem coleira, que era muito de corre-corre, ruxa-ruxa, mata muito, né? Um KD elevado. E mesmo conseguindo aí um segundo lugar na segunda semana da Dell, essa evolução foi mais lenta do que se esperava, né? O próprio Ninex, então, tomando a iniciativa de trocar de time, puxa o Legacyzinho e puxa o Snarfão, que é uma dupla que faz muito sentido. Faz muito sentido. Legacyzinho está aqui mostrado para vocês, se vocês não conhecem o trabalho do Legacy, deem uma olhada. É Legacyzinho com um no final, né? Legacyzinho com um. Vai lá na Twitch, dá uma olhada nas plays dele. É um dos caras mais brabos do cenário, mecanicamente falando. Inclusive, após jogar com o Nino, ele começou a apelidar o glorioso Legacy de Mini Next, ou Mini Nine Next, né? Justamente porque a mecânica dos dois e a mentalidade dos dois em termos de agressividade é bastante parecida, tá? Os dois trocam com uma facilidade e com uma ferocidade muito grande, tá? E o Snarfão é um cara que é... Ele é um cabeça. Ele é o treinador, já foi treinador de esportes no passado, voltou a competir, já era jogador profissional em outros games e é um cara frio. É um cara que consegue ler o jogo muito bem, é um cara que dá cal, é um cara que consegue ser a cola, que organiza o time, né? A gente já viu isso acontecer, inclusive, no Sem Coleira Antigo e o Snarfão mesmo falava nas entrevistas, falava assim, cara, é o Nino e o Tony sendo loucos e eu tentando puxar a coleira dos dois pra eles não fazerem bobagem. Então o Snarfão tem esse papel e faz esse papel muito bem, né? E aí a galera fala assim, ah, é... O Snarfão não mata tanto, não matava tanto quanto o Nino e quanto o Tony. Uma grande bobagem, né? Já teve partidas aí onde um dos dois não estava performando tão bem e que o top killer foi justamente o Snarfão. Quando precisa, ele comparece. A grande realidade é que com dois grandes talentos mecânicos no jogo ele nem é tão exigido, geralmente no time de Warzone sempre tem aquele player que faz um pouco mais a função de suporte que fica um pouco mais a média distância marcando. Esse seria o Snarf nesta composição. Maravilhoso trio, é um trio que com certeza vai chamar atenção e vai desempenhar muito fortemente nos torneios e eu estou animadíssimo pra ver Legacyzinho, Nine Next e Snarf jogando juntos. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse trio. Pra mim faz todo sentido do mundo. É um trio que tem muito formato do antigo sem coleira, né? Aí a exceção, né? Sai um pouco o Tony Boy e entra o Legacyzinho. O Tony Boy agora que está jogando com o Moninho e o GPG também já ganhou uma etapa importante aí do circuito que foi a Copa Agit Leg. Então tem trios muito interessantes aparecendo, se formando. Realmente Nine Next, Dedé e Ritim não foram bem, né? Deram um tempo aí, alguns meses. Jogaram uma quantidade razoável de torneios. Mas realmente a decisão foi de explitar. Vejo como um pouco prematura a decisão, né? Mas o próprio Nino falou que surgiram alguns imprevistos, algumas questões que ele não teve muito jogo de cintura, muita disposição pra resolver. E a gente entende, né? Quando envolve não só a sua diversão, o seu jogo do coração, mas a sua profissão, né? O seu ganha-pão. Cara, grande parte da renda dos profissionais vem dos prêmios de torneio. Aí mexeu no bolso, mexeu realmente com algo que é delicado, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue como Ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro às 9 da manhã.